Vida Além da Vida Nós estamos também felizes aí pela proximidade do Natal, né? Parece que o Natal traz uma energia diferente no planeta, né? Muito interessante. Acho que é uma energia boa, né, dona Nena? A despeito dessa descaracterização que tem havido do espírito de Natal, né? Pois é. Não podia até deixar de ser diferente. As pessoas comemoram o Natal de diferente maneira. Mas o mundo mudou, não? É, o mundo mudou. As pessoas perdem a ideia do que está se realmente comemorando nesse dia, né? A senhora se dá conta de que, ao longo do ano, as pessoas pontuam nas suas agendas quais os feriados longos, né? Não acontece? A emenda, o feriado às vezes é na terça-feira, então a pessoa consegue eliminar a segunda e pode viajar durante quatro dias. Ou quando é na quinta, elimina-se a sexta, enfim. As pessoas são capazes de fazer essa pontuação ao longo do ano, dos feriados, com foco na viagem ou no dia de descanso que vai ter. Sem se dar conta do que, da razão de ser daquele feriado. O que aquele feriado está comemorando, o porquê daquele feriado. Isso de um modo geral. E a mesma coisa acontece com o Natal, né? As pessoas se dão conta de que Natal é da presente, né? E aí os shoppings, as ruas ficam alvoroçadas. O comércio percebe, por trás desse sentimento, uma forte oportunidade de vender. Então, as forças de venda crescem na contratação de novos funcionários ou funcionários periódicos. Esse é o lado positivo. É, do lado do ponto de vista comercial, ganha-se, né? Mas a gente fica pensando se não estamos também nos distanciando tanto daquele espírito de Natal, né? Quer dizer, o que significa? O que está se comemorando o Natal? Está se comemorando a vinda de Jesus, né? Está se comemorando a chegada dele entre nós. Mas, embora não haja nenhuma prova e até a ideia de que ele não tenha realmente nascido 25 de dezembro, isso é uma data fictícia, isso é uma data arbitrária, né? Em verdade, as pesquisas não sabem exatamente quando foi, mas sabe-se que não foi no dia 25 de dezembro. Nem poderia ser na época, que era uma época de muito frio. E com outras, com outras, um outro calendário, né? Nós temos aí a questão dos calendários diferentes. Então, não foi exatamente. Mas, ele veio a uma época qualquer e veio o quê? Trazer uma mensagem para o homem, né? Uma mensagem de encontro do homem consigo mesmo, de libertação do homem para a felicidade. E o que que se implica essa libertação? É a gente desapegar-nos daquilo que não nos serve, das coisas ruins que atrapalham essa nossa busca pela felicidade. Mas as pessoas esquecem disso, esquecem de Jesus e vão focar o Natal só, exclusivamente, do ponto de vista comercial e da comemoração. Então, Natal, a pessoa comemora numa roda de samba, organiza-se um sambão, faz-se churrasco, balada, churrasco. Exato. E tudo com muita bebedeira, com muito chope, com muita cerveja, com muito uísque, né? Muita comida. E esquecendo, às vezes, de fazer uma única prece. Não vamos querer aqui ser, vamos dizer, xiítas, espíritas, daoxistas, cristãos, que dizem assim, ah, não, não é isso, Jesus que viveu na pobreza. Não precisa disso. É uma boa oportunidade para as pessoas terem suas casas fartas, quem pode ter, né? Mas o verdadeiro espírito é exatamente esse. É a família junta, é a família unida, orar em benefício dela própria, rogando ao aniversariante do dia, bênçãos, lucidez, orientação para as suas vidas. Então, às vezes, a comemoração de Natal, a noite de 24 para 25, em que não ocorre sequer uma única prece. Mas você falou a famílias unidas, reunidas. Será que hoje se consegue reunir uma família, que seja num único dia? É, cada vez mais difícil, né? Mais difícil. Há muito personalismo, né? As pessoas estão muito, elas estão muito voltadas para si. As pessoas não cedem. Então, acontece daqueles desencontros. A sogra, a nora. Exatamente, desencontros familiares. A gente tem notícias, conhecimento de famílias em que tem de se, vamos dizer, tem de fazer uma ginástica nessas datas, porque tem de fazer, por exemplo, a comemoração do dia 24 com um grupo, com uma parte da família, e a comemoração do dia 25 com outro grupo, porque os grupos não podem se entrosar, porque fulano não pode ir no dia 24, e aí vai. Quer dizer, o que é isso, né? Está se comemorando o quê? As famílias já têm dificuldade. E os jovens, por exemplo, acham até, na maioria dos casos, peguices uma noite com a família, comemorando isso. Não está dentro do roteiro da vida e comemorações deles. É, mas isso tem reflexos, né? O papel da família, enquanto agregadora, enquanto unificadora, ela vem sendo, vamos dizer, discutida e desprezada pelas novas gerações, mas tem gerado um reflexo, que é o sentimento de solidão que campeia, né? Que graça na nossa sociedade. A revista Veja, há alguns meses atrás, talvez um ano, trouxe uma capa muito interessante mostrando como é que as pessoas não se propõem ao relacionamento pessoal, ao relacionamento verdadeiro, né? Da proximidade, sentindo o outro e respeitando o outro nas dificuldades dele, tendo de tolerar, tendo de, às vezes, de relevar algumas dificuldades de relacionamento, como é que as pessoas não se propõem a esse tipo de convivência e compensam isso através de quê? Do chamado site de relacionamento. Está cada vez mais de moda. Então, a pessoa, o que ela faz? Ela, ao invés dela sair do seu quarto, olha o panorama, e ir para a televisão, na sala e todos assistirem a televisão conjuntamente, então aparece lá uma coisa engraçada ou uma notícia interessante e a família toda dá o seu parecer, o jovem, o pai, a avó, o tio, dá a sua colaboração, dá a sua impressão sobre o assunto, isso se descaracterizou, porque cada um tem a sua televisão no seu quarto, cada um vive o seu ambiente no seu computador e aquela carência da convivência, aquela necessidade que é própria do ser humano de estar em contato com os outros, ela, de alguma forma, faz-se a tentativa de suprir essa necessidade de convivência através dos sites de relacionamento. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do Metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Eduardo Guimarães. Os religiosos cabem a responsabilidade não de, por exemplo, como você disse, abolir o presente. De jeito nenhum. O presente é gratificante. Chico Xavier mesmo dizia que a pessoa que oferece um presente, você não pode se recusar. Se não, para você, este presente é realmente aquilo que você vai fazer uso, passe a outras mãos. É o que ele fazia. Recebe vibração, que é importante. Não choca, não frustra a outra. Agora, nada disto. Compre-se, presenteie. Agora, sem o exagero. Sem o exagero, é. Acontece isso. As pessoas, o ato de doar, de dar presente, é uma coisa muito boa. Quando a gente percebe o mundo inteiro, o mundo cristão, em função dessa data, se organizando, indo a lojas para comprar, e lembra, né? Então, ah, da fulana, lembra a cicrana. Antes do presente físico, que a gente aprendeu com Chico, aprendeu com os Espíritos, antes do presente chegar às mãos da pessoa, já chegou a vibração. Vibração. Chegou a vibração de carinho, de lembrança, de acolhimento. Porém, olha o cúmulo da distorção. A pessoa, às vezes, compra o presente por dever. É. E, às vezes, até com sentimento, às vezes, de antipatia. É. Eu tenho de comprar esse presente, porque senão, o que vão dizer? E aí, essa vibração chega também. Chega. Assim como a boa chegou, a ruim chega também. Então, o ato, o objeto, seja ele qual seja, ele já está destituído de vibração, de beleza, de significado. E a competição também acontece, às vezes, aconteceu na nossa casa espírita. Se resolvia, depois do almoço de confraternização, levar umas flores. Então, a pessoa que tinha mais posse, levava arranjos lindos, caros, de orquídeas, de flores mais bonitas. Não era um vazinho, era um arranjo grandioso. Então, quando se entrava no salão, todos queriam ganhar. Era aquele arranjo grande. Como é que de uma ideia boa, de distorce, tudo de zanda, né? As violetas pequenininhas, pobrezinhas, ninguém queria. Precisou-se proibir o arranjo de flores. Pois é. Você vê que a nossa ideia é boa, né? Quer dizer, a pessoa enfeitar a casa, levar. Mas aí o outro quer levar um presente de outro. Disputa. Exato. Aquela disputa que aquele arranjo seria para mim. Será que ela vai me dar aquela flor? Isso vem provar. É a sua vibração de egoísmo. Isso vem provar que a pessoa, ela leva o que ela é para onde ela for, né? Não é. É, ela leva aquele jeito, aquela maneira e para dentro do ambiente espírita. E aí, nós temos de ser, às vezes, um pouco mais coercitivo, temos de ser um pouco mais duros, né? Enfáticos e, às vezes, proibir ou desaconselhar esse tipo de prática para que não ocorram mais problemas ainda. Resolvemos que vai se dar livros. Então, se instituiu livros. Ótimo. Porque aí a pessoa ganha o livro e, naturalmente, se não fizer uso, vai dar. Mas para não entrar essa disputa de ganhar o melhor, o mais caro. Exato. Então, isso também, é claro que isso existe na família. Eu não posso fazer diferença com este e aquele, os presentes. E outra coisa que eu gostaria que você opinasse. O que a casa espírita pode enfeitar como Natal? A árvore. É uma questão difícil, né? Difícil, não é? É, dona Nela, eu particularmente, eu não vi isso em lugar nenhum, né? Eu não vi em lugar nenhum. Eu, lá na nossa casa, eu desaconselho o enfei de Natal. É uma questão muito pessoal, né? É uma questão muito pessoal. Nós tivemos lá oportunidade de um ano, algumas pessoas levarem. Mas aí começa a pendurar na porta o sininho. Aí, depois do sininho, já vem o anjinho. Aí, entendeu? Fica muito mundo. Eu acho que fica... Eu acho que essas coisas... Essa é uma apreciação minha pessoal. Começa com uma boa intenção. Não questiono. Na nossa casa, um dia, na hora, eu cheguei, graças a Deus, para poder estar. Até o Papai Noel foi. Exato, e vai. Pois é, então, fica uma festa muito mundana e que a gente começa a repetir dentro de um contexto, dentro do ambiente espírita, que a gente pensa que seja exatamente a valorização da essência, na medida que a gente multiplica com flores, com enfeites de parede, com mensagens, com presentinhos, a gente acaba repetindo o modelo aqui de fora para dentro do ambiente espírita. Eu, na minha, isso é uma avaliação pessoal, não tenho nenhum respaldo, mas eu acho assim que, se a gente pode, no Natal, na Casa Aureliano, por exemplo, a casa vai completar agora dia 14 de dezembro, 78 anos de vida. Então, todo dia 24, nós convidamos os companheiros para orarem conosco. Nós fazemos um culto. Lemos uma página, fazemos uma prece e cantamos uma música, nos abraçamos e depois todos vão para suas casas cear com seus familiares. Então, isso temos percebido nesses anos todos como que as pessoas gostam, como isso é importante. É a maneira como a gente comemora lá em Niterói, na nossa casa. Desaconselhamos as pessoas que queiram levar enfeites de Natal, porque aí vem, como a senhora falou, vem o anjo, vem a guirlanda, vem todas, isso tem um mundo, tem. O ambiente espírita, ele tem de ser um ambiente que prime pelo espírito. É o primado do espírito. É a essência do espírito, a busca é essa. Porque senão a gente abre para várias distorções. A senhora pensa, falou aí das flores, né? Aniversário, por exemplo, em Casa Espírita, eu tive de baixar, eu disse, não, não se comemora mais aniversário. Porque aí começa com aquele bolinho que, ah, cantei aqui na casa porque vocês são meus amigos. Ótimo discurso. Mas daí o sujeito que gostou, ah, viu aquele precedente, ah, um bolinho, no aniversário dele, ele contrata um buffet e aí faz a casa, a festa com buffet na Casa Espírita. Não deve haver isso. Na nossa é outra coisa. Por exemplo, a Casa Espírita, a comemoração é uma. Agora, Natal, se você quiser na sua casa, independente de montar uma árvore, um presépio... Você põe a árvore de Natal, você põe o presépio, você põe os presentes, você chama o Papai Noel. Você põe, pois é, ali é diferente a proposta, né? É só a casa. Geralmente, uma família não tem só o Espírita, tem pessoas de cultos diferentes, tem pessoas que nem são religiosas, né? Então, tem de haver um certo manejo nesse convívio. Mas isso é a nossa casa particular. A Casa Espírita é a casa representativa do Espiritismo. Então, ela tem de primar pela simplicidade. Dentro do Espírito de Kardec é o simples, não há nenhuma representação exterior. É a essência, é o Espírito que deve falar no ambiente espírita. É, isso daí fica naturalmente dentro dos princípios básicos daquela educação. Você diz, é uma casa mais antiga, mas que conservou essa simplicidade. Aquilo que a gente diz não é ingenuidade, é simplicidade. Não, discernimento. 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 Porque, às vezes, a pessoa é ingênua. Ela está fazendo por agradar. Enfeitar a casa, dessa maneira, a Casa Espírita é uma maneira. Às vezes, chega o companheiro, uma tela bonita, pintada, ele não vai colocar lá, na casa, porque o companheiro do... E isso acontece, não é? É muito difícil administrar um ambiente tão heterogêneo, né? Pessoas com mais diversas buscas, com os mais diversos entendimentos, desejos. E a gente tem de receber essa gente entendendo as suas demandas, respeitando o que elas trazem. Porém, sem subverter a proposta espírita a essas pessoas, na medida em que a gente tem um programa doutrinário, na medida em que a gente conhece a proposta de Kardec, a proposta dos Espíritos, nós devemos receber essas pessoas como elas são, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão do nosso entendimento. Eu lembro, a proposta, de uma fala do Emmanuel, do Chico, em que ele dizia assim, eu transijo com os homens, não com os princípios. Olha que sabedoria. Que sabedoria. Eu transijo com os homens, não com os princípios. O que eu pude entender disso? Nós, no contato humano, nós temos contato com várias pessoas de entendimento mais lúcido, pessoas que não têm essa mesma capacidade, e nós temos de sermos fraternos e entender cada um no seu nível, na sua dimensão. Isso é uma coisa. Não precisamos confrontar, dizer à pessoa que ela está redondamente errada, que ela está perturbada, que não é aquilo. Não precisamos fazer isso. Nós podemos ouvir, nós podemos conviver fraternalmente, sem que isso implique na derrogação dos meus princípios. Então, o que eu acredito, as minhas referências continuam as mesmas. Me lembro também, aí para encerrar, porque do Chico e do Natal a senhora não tem muito mais para falar do que eu, mas o Chico, quando recebeu o título de cidadão na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo, ele escreveu numa faixa, uma frase extraordinária que eu tomei como sendo uma busca, uma meta minha na vida. e eu repito aqui aos nossos ouvintes, ele dizia assim, eu aceito as pessoas como elas são e eu continuo eu mesmo. Isso é bem do Chico, né? É bem do Chico. A senhora só deve conferir que isso é bem dele. Sem dúvida. Isso estava numa faixa. Eu aceito as pessoas como elas são. Quer dizer, aceitar. Vem um que acha que é isso, vem outro que acha que é aquilo outro e assim vai. Mas, agora, isso é uma coisa. Agora, eu permito defender os meus princípios. Eu continuo eu mesmo naquilo que eu acredito. E Chico me mandou numa carta, na época da regressão de memória, quando a Febe, através do Juvenil, ela declarou que na casa espírita não se deveria fazer e ele, naturalmente, parabenizando, me manda o reformador, ele diz, fiquei muito feliz com o artigo do Juvenil. Porque a casa espírita deve preservar-se dessas terapias ou de qualquer outra coisa imposta a ela para salvaguardar, muitas vezes, a ingenuidade dos companheiros. Até por ingenuidade. Porque a pessoa aceita por ingenuidade. Mas o que você disse? Ora, é isto, mas aquilo vai num decrescente. Vai, vai. Vai. E descaracteriza. No final do tempo, descaracteriza totalmente. Então, no Natal, realmente, essa vigilância da casa espírita, nada de árvores, nada de imagens, nada daquilo, que você tem todo o direito, não é, Eduardo, pôr na sua casa? Olha, como a gente pode comemorar o Natal na casa espírita? Organizando o mês de dezembro, palestras relacionadas à vida de Jesus. Não é isso? Podemos, na casa espírita, no mês do Natal, instituir no dia ou proximamente um culto, um momento de prece, lembrando desse dia. Sem formalismos, sem rituais. Se as pessoas acharem que querem orar, que gostariam de orarem juntos, que façam, né? Mas, estudando, falando das palavras de Jesus, lembrando da mensagem dele. Enfim, essa é a melhor maneira de se comemorar o Natal dentro do ambiente espírita. Sem censura também, com dedo e ristre, aqueles que comem carne, não é? Porque há também aqueles espíritas que acham, que já deixaram de comer os animais, mas ficam felizes por se acreditar vegetarianos, não é? Exato. E acusam aqueles que vão naturalmente comer carne. É, uma outra confusão. A pessoa, eu tenho grandes amigos, pessoas que eu admiro profundamente, que não comem carne, né? Mas, não, existe um equívoco enorme, enorme de associar o fato de a pessoa não comer carne a isso se constituir um valor moral. Não é. Diz que Hitler era vegetariano. Dizem que era. Mas, olha, não há nenhuma associação entre vegetarianismo e moralidade. A pessoa pode ser vegetariana e ser um déspota. Claro. A pessoa pode comer carne, adorar carne e ser uma pessoa espiritualizada. Claro. Não há. Isso é uma questão de postura individual, em que a pessoa goste ou não goste. A pessoa prefere de um jeito, prefere da outro. Mas esqueçamos essa conotação, essa ligação de moral com carne. Não tem. Agora, exatamente na época de Natal, muitas pessoas ficam condenando a matança. Mas, só o ato de matar o animal e, muitas vezes, aquela coisa moral, como você lembrou, de ter a humildade de reconhecer o que não pode fazer, é bem mais difícil do que matar um animal. É, a gente lembra de Jesus, né? Eu acho que aqui cabe bem, eu acho, né? A gente, nós temos a mania de, a gente engole um camelo e se engasga com um mosquito, né? É, sem dúvida. Não cabe aí? Quer dizer, a pessoa apela pelo formarismo de não comer carne e comete verdadeiros absurdos do ponto de vista moral. Estamos terminando, infelizmente, Eduardo. Ficaríamos falando de Jesus, de Natal, de todo o nosso processo. A luz do Espiritismo. A luz do Espiritismo, por muito tempo. Mas, infelizmente, chegou ao fim. É verdade. Vida além da vida, chega ao seu fim. Mas, teremos a próxima semana, se Deus quiser, novos assuntos sobre o Natal.